Sou vaqueiro, sou da roça Eu e meu cavalinha Eu vou levá-la comigo na garupa da minha cela Eu e meu cavalinha Eu e meu cavalinha Sou vaqueiro, sou da roça Eu tenho minhas mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela brinca Eu sou na favela e ela é formada Pra fazer o que mandar Meu coração é moral Ela quer essa Eu vou levá-la comigo na garupa da minha cela Eu e meu cavalinha Tá com o pai dela na nascida Fugindo que me resta Eu e meu cavalinha Eu vou levá-la comigo na garupa da minha cela Eu e meu cavalinha Tá com o pai dela na nascida Fugindo que me resta Eu e meu cavalinha Eu e meu cavalinha Francis Félix Galera de Soma e Maria Caraúba Brancinha Brancinha desgravando Brancinha desgravando Eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Vou dizer agora O esquema qual é? Eu tenho um irmão A rapariga e uma mulher Vou dizer agora Minha mulher respeita Minha irmã Soma Minha rapariga Tchau 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 t E a mulher respeita-me e me assopor E a mulher respeita-me e me assopor E a rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Música Um abraço pro meu amigo Rete Sol Esse corteijo pra caralho, meu amigo Joel Maredão Pinto e enviou pra pra gente Música É, só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sigo na hora do lanche Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amor sim Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor So me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu soube escondido Só cinco na hora do lanche Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Só me quer na hora do lanche Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Ei, essa é minha pegada, moleque Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Tanto dia eu sonhei Pegando no guaxininho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Tanto dia eu sonhei Pegando no guaxininho Vou pegar no guaxininho Eu vou pegar no guaxininho O meu amor não fica assim Pegando no guaxininho Pegando no guaxininho Pegando no guaxininho Meu amor não passa assim Meu mulher se sancou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Pegando no guaxininho A mulher se sancou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Pegando no guaxininho Vou pegar no guaxini, vou pegar no guaxini, meu amor não passa assim Vou pegar no guaxini, vou pegar no guaxini, meu amor não passa assim Ei, dá sucesso estourado! Olha a franquia do paredão com o quadrado, galera joga o caldo sorris Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, na noite eu sonhei, pega no guaxini Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, na noite eu sonhei, pega no guaxini Eu vou pegar no guaxini, meu amor não passa assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim, só porque passei a noite, se pega no guaxini Eu vou pegar no guaxini, meu amor não passa assim Peca no guaxini, meu amor não passa assim Pegar no guaxini, pega no guaxini Pega no guaxinguim, chama de Atalê Ei, o nome dela é França e Cereza Ai Essa aqui, meu parceiro cobra Lai, caro, naubal, cocó, no sol Vinícius, é o próximo dia gravando no vivo Você pega dos moleques, a minha cara no bar Olha que vem, 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 vem Vem que é bom demais Eu vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Olha que vem, vem, vem Vem que é bom demais Eu vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Na minha casa tem festa toda semana E eu convido a gostosona pra fazer o tcheco-tcheco De madrugada só se vê aquela folia Só se vê a gotaria dela fazendo a boneca Eu digo vem, vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Eu digo vem, vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Pra fazer loucura no colinho do papai Vem, vem, vem Olha meu parceiro, compra Agora vai com a alusão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aproximado para a furrada onça Olha que vem, vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Olha que vem, vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Na minha casa tem festa toda seu ano E eu convido as gostoszanas pra fazer o bem do pé De madrugada só se tem aquela folia Só se tem a gostaria dela sozinha do velho Vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vou ensinar como é que o velho faz Vem, vem, vem Vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Ei Puleragem com véi Só é o safadão que faz Cê pega dando os moleque legal Precedeu o nome dele Meu parceiro bucura na percursa Já tô amigo das teclas Eu tô pegando a rapariga do meu pé Eu tô pegando a rapariga do meu pé Como é que eu não sei uma confusão do cara Eu passei a noite com o rakaru no papai Vem, 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 vem Foi meu coroa que ligou Fiquei de espera e agora que a gente faz Passei a noite com a guerra Juntava no botão, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei de espera e agora que a gente faz Nossa novinha é a queiga do papai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai Sua menina Passou a noite toda com a queiga do coronel ladrão Canção de os homens dele O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do papai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai Eu tava no moto, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei de espera e agora que a gente faz Essa não via o tio Tá lá no moto, o telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou O meu dono do céu, a confusão foi do caralho O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do papai O meu dono do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a queiga do papai Bora meu tecladista estourado Já tomei nas teclas, o mais comedor da região Sweet now Olha meu parceiro, a do José Galera de Rosário Olha ela, olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela Olha ela, espanjando o seu do som Descendo o seu revoque pra curtir no paridão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela Olha ela, espanjando o seu do som Descendo o seu revoque pra curtir no paridão Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Descendo, vai descendo, vai descendo até o chão E olha ela, olha ela Filha de papazinho meu dançando a favela E olha ela, esponjando sedução Descendo o seu reloque pra curtir do paridão E olha ela, olha ela Filha de papazinho meu dançando a favela E olha ela, esponjando sedução Descendo o seu reloque pra curtir do paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai dançando até o chão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai dançando até o chão Bora, fê do bumbum no paridão Para o bumbum no paridão Quando ela passa na rua, toma logo a atenção De vestido bem curtinho, a barba do camarão De repente eu se depar com o som do paridão A nova e alta, faze no brabo Então saiba o borrosão Vai, bumbum no chão, na rua, deixa eu na bundinho E vai dançar o bumbum no paridão Vai, bumbum no chão, na rua, deixa eu na bundinho E vai dançar o bumbum no paridão Quando ela passa na rua, chama logo a atenção De vestido me curtiu, a barba do camarão De repente se depara com o som do paredão A nova vida faz no braço, olha o Luísa Bate-boa, deixou a bundinha, bate-boa, deixou a bundinha Bate-boa, deixou a bundinha e passar a naranja Bate-boa, deixou a bundinha, bate-boa, deixou a bundinha Bate-boa, deixou a bundinha e passar a naranja E quando eu bebo, fico doido, muito mais safado Acabo me esquecendo que ainda sou casado E quando a gatinha desce, mexendo o corpo inteiro Acabo me esquecendo, grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo, fico doido, muito mais safado Acabo me esquecendo, grito até que eu sou safado E quando a gatinha desce, mexendo o corpo inteiro Aí eu me entrego, grito até que eu tô solteiro Levante a mão aí, levante a mão aí Só quem tá solteiro, então venha se divertir Levante a mão aí, levante a mão aí Hoje a noite é nóis, então venha se divertir E quando eu bebo, fico doido, muito mais safado Acabo me esquecendo, grito até que eu sou casado E quando a gatinha desce, mexendo o corpo inteiro Aí eu me entrego, grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo, fico doido, muito mais safado Acabo me esquecendo, grito até que eu sou casado E quando a gatinha desce, mexendo o corpo inteiro Aí eu me entrego, grito até que eu tô solteiro Levante a mão aí, levante a mão aí Só quem tá solteiro, então venha se divertir Levante a mão aí, levante a mão aí Hoje a noite é nóis, então venha se divertir Ah, ah, ah Ah, ah A CIDADE NO BRASIL